Crente rebelde, olha o tamanhezinho da saia, olha o tamanhezinho do salto, a subir nas escadas da igreja. Cuidado irmãos, faça como Neemias, tampe a brecha, suba o muro, restaure a porta, fortaleça os pontos e coloque a guarda. Não deixe Jezabel entrar, porque se ela entrar vai acabar com a doutrina, vai acabar com a santidade, vai acabar com a pureza, mas Jeová vai passar fogo nela hoje, queima! Você vai ter pavor de mim, você não vai querer nem ouvir meu respeito mais. E sabe o que que dói em mim? Quando eu vejo essas moças de perna de fora, tamancão, colorido, eu falo, meu Deus, segura ela, ela tá achando que vai casar, mostrando a perna. Liberta ela, Jesus. Salva ela de novo. É moça, ensina pra ela. Mas o que dói mais em mim é quando eu vejo mulher casada, andando com a perna de fora, não grita não, escuta aí. E eu pergunto, onde é que tá o homem dessa casa? Cadê o sacerdote desse lar? Cadê o líder dessa casa que a mulher tá andando pelada? Segura, não grita não, santa. Segura aí. Talvez você vai falar, muda o voo pra ir embora. Talvez você vai falar, some com esse crioulo daqui. O que dói em mim é ver mulher casada sentando, isso aqui dela tudo de fora. E eu digo, Jesus, salva o marido dela. Mostra pra ele que a vinha dele tá exposta. Mostra pra ele que tem que ter espelho em casa. E tem que ter sacerdote pra colocar ordem na casa. Salva ele, Jeová! Cuida da tua mulher, irmão. Obedeça o teu marido, irmão. Honra o teu marido. Você está despregando tudo que o teu marido prega. O pastor Abel Azambujas é meu amigo. De Pochorel. Ele conhece a minha esposa e meus filhos. E eu fico orando pra Deus, segura a minha esposa. Porque essa era, é a era da rebeldia. É a era que se a gente não toma coisa, a gente prega e a mulher vem atrás e desprega tudo. Eu sei que tem alguém dizendo assim, pra que chamou? Pra que chamou? Some com ele. Mas antes que alguém me chamasse, lá no céu já estava registrado que seria eu. Eu já havia pré-determinado. O medo de Deus já tinha apontado. Ele já tinha marcado no calendário celestial. E sabe o que Deus está me dizendo aqui? Moças que namoram no quarto. Ah, Xandaraia. E riá canto, faz céu. Noivo que entra no quarto da noiva. Ah, Xel. Fecha seus olhos. Se você tiver coragem, você não vai correr daqui hoje. Daramanavas. Moças que vestem pra seduzir o namorado. E depois quer cantar na mocidade. Quer reger o conjunto. Deus vai te matar e vai te ressuscitar. Oh, teu corpo é templo do Espírito Santo. Darai. Tu és morada do Altíssimo. É benegue, é céu. Cuidado com teu namoro. Cuidado com teu noivado. Santifique a tua vida. Não tente maquiar. Sepulcro calhado. Parei desbranquecida.